E aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, novamente aqui com aquela dica lembrete aí dos jogos grátis da loja da Epic Games e temos dois jogos essa semana, Dead by Daylight que é o carro-chefe e Wild True Learning. Semana que vem temos dois jogos aí, na verdade acho que eu não sei se é pacote, eu não sei se é grátis esse jogo, Godfall, Challenger Edition e Prison Architect. Então são dois jogos essa semana e dois jogos semana que vem. Vamos dar uma olhada aí nos dois jogos dessa semana. Primeiro aí é Wild True Learn. Parece que é um jogo aí que você tem que fazer aí um... resolver a quebra-cabeças e tem alguma coisa relacionada aí com programação, pelo menos parece, né? Normalmente custaria aí R$24,99, vai estar grátis aí como eu disse até o dia 9 de dezembro. Não deixe de pegar, mais um jogo aí pra sua coleção. Se você quiser jogar, baixe o Sinão, deixe aí paradinho na sua biblioteca e um dia você joga. Pra rodar esse jogo, ele não é nada exigente, ele pede aí um Windows 7, processador aí de 2 GHz, nem especifica. Placa de vídeo Intel Graphics 3000, vulga a placa de vídeo do PC da Xuxa aí. A do meu PC é HD Graphics 4400. Memória 2 GB, ocupa 500 MB e o DirectX é versão 9. O áudio em inglês tem várias línguas aí, texto, né? Em legendas, inclusive português do Brasil. Segundo jogo aí é o carro-chefe mais esperado, é o Dead by Daylight. Normalmente custaria aí R$40,00, R$39,99. Vai estar grátis aí, totalmente grátis até o dia 9 do 12. Adiciona na sua biblioteca da Epic Games, né? E guarde pra sempre, jogue quando quiser. Só clicar, logar com uma conta aí na Epic Games, né? Que é gratuito, criar uma conta. Clica aqui no obter e adiciona na sua biblioteca e guarda pra sempre. Esse jogo é bem conhecido, tem todas as plataformas praticamente. Pra rodar ele no PC, você precisa aí de um Windows 10 de 64 bits, processador aí pelo menos um i3 aí de corta-geração ou um AMD FX 8120, 8GB de memória RAM, 50GB o que ele ocupa no HD. O DirectX versão 11. As placas de vídeo aqui é o mínimo pra rodar uma GTX 460 de 1GB ou AMD HD 6850 também com 1GB. Compatível com o DirectX 11. Ele também tem a observação. Com esses requisitos, é recomendado que o jogo seja jogado em configuração de qualidade baixa. Então você vai ter que baixar a qualidade pra poder jogar. Se for muito fraco o seu PC, né? Claro. O áudio é inglês, francês e japonês. E texto tem várias línguas, inclusive português do Brasil. Lembrando que texto é legenda, né? Então é isso, pessoal. Até semana que vem. Muito obrigado por ter assistido. Ao não ser aí que apareça algum outro jogo grátis, né? No meio da semana. Então, até semana que vem. Muito obrigado por ter assistido. Deixa um like aí. Se inscreva no canal. Falou!